Seus sons são fortes, adoro seu sorriso Zona sua, Zona Norte Seu ritmo é preciso, seus santos são fortes Adoro seu sorriso Zona Sul, Zona Norte Seu ritmo é preciso, então Crianças nas praças Praças do morro Morro de amores Rio, rio da leveza desse povo Carregado de calor e de luta Porro, bamba, cai no samba Dança o funk, tem swing até no jeito de olhar Tem balanço no trejeito, no anorá Tandar de cima tem a música tocando Tandar de trem tem gente se equilibrando Tandar no asfalto, quentes carros vão passando Tandar de baixo tem a moça no quintal cantarolando Rios e baixadas com seus vales vale a pena Sua pobreza é quase mito Convido seus contornos lá do alto De algum de seus mirantes Que são tantos, então Tudo vale a pena Sua alma não é pequena Tudo vale a pena Sua alma não é pequena Tudo vale a pena Sua alma não é pequena Tudo vale a pena Sua alma não é pequena Crianças nas praças, praças no morro Morro de amores, rio, rio da leveza desse povo Carregado de calor, de tutaporro Bamba, caio, samba, danço, franque Tem swing até no jeito de olhar Tem balanço no trajeito, no andar Andar de cima tem a música tocando Andar de trem tem gente firme, equilibrando Andar no asfalto, quentes carros, vão passando Andar de baixo tem a moça no quintal Lararará, cantarolando Ter rios e baixadas com seus vales vale a pena Sua pobreza é quase mil Quando fito seus contornos lá do alto de algum de seus mirantes Que são tantos, então Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Seus santos são fortes, adoram seus sorrisos Zona sul, zona norte, seu ritmo é preciso Seus santos são fortes, adoram seus sorrisos Zona sul, zona norte, seu ritmo é preciso Então, vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Então, vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, tudo vale a pena, tudo vale Acendo uma vela pra Deus, outra pro diabo Agradeço, você não se interessa mais por mim Posso passear no pós, o lobo não vem mais atrás Agradeço, você não se interessa mais por mim Me solta, me queixa, me larga, tenho mais o que fazer Não posso ficar nessa de esperar, nem quero ficar nessa de querer O gato acha o rato muito interessante, a cobra acha o sapo muito interessante Agradeço, você não se interessa mais por mim Acendo uma vela pra Deus, outra pro diabo Agradeço, você não se interessa mais por mim Posso passear no pós, o lobo não vem mais atrás Agradeço, você não se interessa mais por mim Me solta, me queixa, me larga, tenho mais o que fazer Não posso ficar nessa de esperar, nem quero ficar nessa de querer O gato acha o rato muito interessante, a cobra acha o sapo muito interessante Agradeço, você não se interessa mais por mim Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô com pressa Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô com pressa Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô com pressa Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô Me solta, me deixa, me larga, tenho mais o que fazer Não posso ficar nessa de esperar, nem quero ficar nessa de querer O gato acha o rato muito interessante, a cobra acha o sapo muito interessante Agradeço, você não se interessa mais por mim Sai de cima, deixa disso de promessa Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô Tu, 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 tu Na hora que a luz acende No tempo que o olho abre O verbo pede passagem E a música inicia Te mostra aquilo que é nosso Que você não conhecia Expresso minha alegria Na surpresa do seu rosto Aposto, aposto que não sabia Aposto, essa música era minha Aposto, aposto que não sabia Aposto, essa música era minha Se eu leio o teu pensamento O meu já tá demonstrado Me sinto santificado Nesse sagrado momento Onde fica explicitado De onde vem a poesia O espanto se acabaria E o amor tomaria o posto Aposto, aposto que não sabia Aposto, essa música era minha Aposto, aposto que não sabia Aposto, essa música era minha Aposto, aposto que não sabia Aposto, essa música era minha Aposto, aposto que não sabia Aposto que não sabia Aposto Essa música era minha Aposto 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 Essa ser humana Tá me enlouquecendo Essa indivídua Tá me atazanando Tá me bagunçando de maneira assídua Tá me entorpecendo Essa sujeita insana É uma fonema Que me enche a boca Toda correlata Me substantiva Tão objetiva Superar de junta Sou um prisioneiro Da sua sentença Ela é intransitiva Ela é intransitória Me deixa em carne viva De tão contraditória Ela é intransigente Ela é intransponível Seu nexo É indecente Seu sexo Inesquecível É uma Objeta Na minha Sentasse Toda predicada Vem me dominando Quando a Adjetiva Me bajula As frases Uma idioma Me flexionando É uma parágrafa É uma parágrafa Tão incoesa Que me dá certeza De ser abstrata Não inventa crises Nem exige Crases Mas sua linguística Só me maltrata Ela é intransitiva Ela é intransitória Me deixa em carne viva De tão contraditória Ela é intransigente Ela é intransponível Seu nexo é indecente Seu sexo Inesquecível É um Objeta Na minha Sentasse Toda predicada Vem me dominando Quando a Adjetiva Me bajula As frases Uma idioma Me flexionando É uma parágrafa Tão incoesa Que me dá certeza De ser abstrata Não inventa crises Nem exige Crases Mas sua linguística Só me maltrata Ela é intransitiva Ela é intransitória Me deixa em carne viva De tão contraditória Ela é intransigente Ela é intransponível Seu nexo é indecente Seu sexo inesquecível Amém Ítale Ando com a certeza de que força é nada Dos que usam a força eu apenas rio Quero a gentileza nua e desarmada Tem mais vento sopro do que o aço vio Mais um estopim de feste engargalhada Para que apagada a chama do pavio Volte para a minha rima propagada Tem mais vento sopro do que o aço vio Tem mais vento sopro do que o aço vio Quero a fortaleza morta escrancarada Livre da enxurrada rara do estio Quero a beleza, quero a madrugada Tem mais vento sopro do que o aço vio Tem mais vento sopro do que o aço vio Tem mais vento sopro do que o aço vio Mas se dos meus pés alguém lhes pisa o carro Posso assoprar com raiva e desmario Diga-me quem és para cantar de galo Eu desmascará-lo em seu peito vazio Vejo através de nós dois um estalo Tem mais vento sopro do que o aço vio Tem mais vento sopro do que o aço vio Tem mais vento sopro do que o aço vio Tem mais vento sopro do que o aço vio Tem mais vento sopro do que o aço vio Um, dois, um, e dois Papaiara, paparará Papaiara, paparará Papaiara, paparará Pode aproximar Pode reagir Pode admitir Ou nem perceber Quando ela chegar Vai doer no olhar Vai modificar Vai modificar A luz Dessa noite Se eu olho pro sol É pra cegar o juízo Também não tem como fechar o olho Pra você Sem ou a madrugada É só um pouco disso tudo Que eu preciso Se eu olho pro sol É pra cegar o juízo Enquanto o gelo derrete A água tá subindo O chão sacudindo A gente tem juízo Mas não usa Papaiara, paparará Papaiara, paparará Papaiara, paparará Parará, parará Não tem como evitar Nem pra onde correr Pode recuar Ou entrar no clima Quando ela chegar Vai te convencer Que é melhor ficar Aqui Essa noite Se eu olho pro sol É pra cegar o juízo Também não tem como fechar O olho pra você Sem ou a madrugada É só um pouco disso tudo Que eu preciso Se eu olho pro sol É pra cegar o juízo Enquanto o gelo derrete A água tá subindo O chão sacudindo A gente tem juízo Mas não usa Papaiara, paparará Papaiara, paparará Papaiara, paparará Parará Parará Fica no mínimo No máximo uma noite A gente tem juízo Mas não usa Fica no mínimo No máximo uma noite A gente tem juízo Mas não usa A gente tem juízo Um trem de doido E tá confusão Parece natural Andar na contramão Um trem de doido E tá confusão Parece natural Andar na contramão Tão vendendo ingresso Pra ver nego morrer no osso Vou fechar a janela Pra ver se não ouço As mazelas dos outros Tão vendendo ingresso Pra ver nego morrer no osso Vou fechar a janela Pra ver se não ouço As mazelas dos outros Basta um trem de doido E tá confusão Basta um trem de doido E tá confusão Parece natural Andar na contramão Tão vendendo ingresso Pra ver nego morrer no osso Vou fechar a janela Pra ver se não ouço As mazelas dos outros Tão vendendo ingresso Pra ver nego morrer no osso Vou fechar a janela Pra ver se não ouço As mazelas dos outros Perdeu-se a moral E reina a falta de vergonha Mania nacional É ver o outro se dar mal Por casos de polícia Corriqueira todo dia Felicidade é bom Eu quero paz, justiça, alegria Moramos no prazer A coisa que tá quente O ano inteiro Eu corro atrás Não sei de que exatamente É no prazer A coisa que tá quente O ano inteiro Eu corro atrás Não sei de que exatamente Perdeu-se a moral E reina a falta de vergonha Mania nacional É ver o outro se dar mal O caso de polícia Corriqueira todo dia Felicidade é bom Eu quero paz, justiça, alegria Quero justiça, alegria E quero paz Mas com direitos iguais Como já disse Tosh Quero mais que um milhão De amigos do RC Como Luiz e suas maravilhas Do mundo quero comer Quero me esconder Debaixo da saia da minha amada Como Martinho da Vila Em ancestral batucada Quero botar meu bloco Na rua com o Sampaio Quero o sossego de Tim Maio Olhando o céu azul de Maio Quero o mel Como o cantor Melodia Enrolar-me em teus cabelos Como disse Ivan do Almoço um dia Ficar no teu corpo Como o Chico em tatuagem E morrer com os bambas de ataúfo Bem mais tarde Só que bem mais tarde Eu quero ir pra ver Irene rir Como escreveu Veloso Alô Tijuca Você tá no cancioneiro Desde os trambas de terreiro Até o pop nacional Tim Maia, Jorge, Benheira As Mocados, o Maldir e o Roberto Fazem seu manancial Buscar a redenção Por meio da canção É mais que obrigação É possibilidade Pro bairro tradição História da nação Vir contrabalançar O peso da bela interbelcidade Divino Insano Tempo de menino É muito mais urbano Menino Insano Tempo de menino É muito mais suburbano Desde os cafezais E memoriais De tantos barões Que batizaram ruas Aos tempos de após Já industriais Fios que teceram As histórias tuas Fábrica Fábrica pitou Moleque Vai pra escola Lambi, lambi Registrou Rei, rainha Peão, bate bola Pique, chafariz Volta de charrete E no carnaval Do asfalto Beijo e confete Divino Divino Insano Tempo de menino É muito mais humano Divino Insano Tempo de menino É muito mais suburbano Divino Insano Divino Insano Divino Insano Divino Chegou aquela hora Insano Larar, larar, via Vocês Será que vocês topam tocar mais um instrumento? Muito obrigado. Tem uma salada russa, tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia, o mundo é uma esfirra de carne, tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire, o mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho na China, o mundo tá muito gripado, o açúcar é doce, o sal é salgado, o mundo o caquinho de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido, o mundo tá muito doente, o homem que mata, o homem que mente. Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz mal, se eu só te faço bem? Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz mal, se eu só te faço bem? O mundo é pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, italiana, o mundo é filé milanesa, tem coreano, japonês, japonesa, o mundo é uma salada russa, tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia, o mundo é uma esfirra de carne, tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire, o mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho na China, o mundo tá muito gripado, o açúcar é doce, o sal é salgado, o mundo caquinho de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido, o mundo tá muito doente, o homem que mata, o homem que mente. Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz mal, se eu só te faço bem? Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz mal, se eu só te faço bem? Todos somos filhos de Deus, só não falamos a mesma língua, todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, só não falamos a mesma língua, todos somos filhos de Deus. Só não falamos a mesma língua, todos somos filhos de Deus, só não falamos a mesma língua. Boa noite, damas e cavalheiros. Uma honra estar aqui, ainda mais do lado desse cara aí, boa pinta. E aonde? Parte coração Aprende que tua missão Nessa vida é sofrer Pobre coração Dói no fundo do peito Dizendo que existe Mostrando que insiste em sofrer Em sofrer Chora e bate mais forte E às vezes mais manso Que eu mesmo não canso De me apaixonar Bata e se deu o direito De gostar de alguém Que eu dou um jeito de gostar também Sou teu companheiro Até não sofrer Mas vê se de vez em quando Em vez de chorar Você viu um pouco que é pra compensar Toda essa tristeza Toda essa tristeza Que é de nós dois Parte coração Aprende que tua missão Nessa vida é sofrer Pobre coração Dói no fundo do peito Dizendo que existe Mostrando que insiste em sofrer Em sofrer Bate, bate mais forte E às vezes mais manso Que eu mesmo não canso De me apaixonar Bate e se deu o direito De gostar de alguém Que eu dou um jeito De gostar também Sou teu companheiro Sou teu companheiro Até não sofrer Mas vê se de vez em quando Em vez de chorar Você viu um pouco Que é pra compensar Toda essa tristeza Que é de nós dois Bate e se deu o direito De gostar de alguém Que eu dou um jeito De gostar também Sou teu companheiro Até não sofrer Mas vê se de vez em quando Em vez de chorar Você viu um pouco Que é pra compensar Toda essa tristeza Que é de nós dois Obrigada Corre calma Severina noite De leve no sol Que te tateia a pele fina Pedra sonhando pó na mina Pedra sonhando com britadeiras Cada ser tem sonhos a sua maneira Cada ser tem sonhos a sua maneira Corre alta severina noite No roco da cidade Uma janela assim acesa Eu respiro seu desejo Eu respiro seu desejo Chama no pavio da lamparina Sombra no lençol Que te tateia a pele fina Sombra no lençol Que te tateia a pele fina Ali tão sempre perto E não me vendo Ali sinto Ali sinto tua alma Na sua presa Escravo da sua beleza Daqui a pouco O dia vai querer raiar 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 O dia vai querer raiar O dia vai raiar O dia vai querer raiar O dia vai querer raiar O dia vai querer raiar Daqui a pouco O dia vai querer raiar Daqui a pouco O dia vai querer raiar Daqui a pouco Já de baralho Obrigada! Essa canção tem um refrão facílimo Eu gostaria também Se vocês me acompanhassem nele A música vai ficar mais gostosa Sou, 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 sou A minha alma agita Vou, 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 vou Minha garganta canta ou grita Quero te falar na minha canção Coisas que habitam o meu coração Quero respirar, voar com o seu ar Quero lavar essa solidão Te dizendo quem sou Sou, 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 sou Sou a minha alma agita Sou, 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 sou Vou, 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 vou Minha garganta canta ou grita Sou, 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 sou Sou a minha alma agita Vou, 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 vou Minha garganta canta ou grita Eu, não quero quanto a te chegar Quero chegar Quero chegar junto com você Nem quero saber se o tempo passar Sei que o dia desse você vai entender quem eu sou Sou, 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 sou Sou, 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 sou a minha alma agita Vem comigo? Sou, sou a minha alma agita Vou, minha garganta canta ou grita Sou, sou, a minha alma agita Vou, minha garganta canta ou grita Eu não quero conta de chegar Quero chegar junto com você Nem quero saber se o tempo passar Sei que dia desse você vai entender quem eu sou Sou, 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 sou Vou terminar junto daquele jeitinho gostoso Sou, a minha alma agita Vou, minha garganta canta ou grita Sou, sou, a minha alma agita Vou Tchuru, tchu, tchuru Tchu, tchu, tchuru Tchu, tchu, tchuru, tchururu Bela, bela, bela Ela anda na rua como quem passa na passarela O mundo é dela Linda, doce e fera Seu corpo provoca engarrafamento Mudança de vento Faz fila de espera Demorou, perdou a vez Vacilou, casa caiu A bela é carioca Mas é da cor do Brasil Demorou, perdeu a vez Vacilou, casa caiu A bela é carioca Mas é da cor do Brasil Olha como é linda Vem fazer denguinho o ioiô Nem faz força para avalar Bobe ou te chamo de amor Olha como é linda Vem fazer denguinho o ioiô Me faz força para avalar Bobe ou te chamo de amor Tchuru, tchu, tchuru Tchu, tchu, tchuru Tchu, tchu, tchuru, tchururu Bela, bela, bela Ela anda na rua como quem passa na passarela O mundo é dela Linda, doce e fera Seu corpo provoca engarrafamento Mudança de vento Faz fila de espera Demorou, perdeu a vez Vacilou, casa caiu A bela é carioca Mas é da cor do Brasil Demorou, perdeu a vez Vacilou, casa caiu A bela é carioca Mas é da cor do Brasil Demorou, perdeu a vez Vacilou, casa caiu A bela é linda É nossa Ela é da cor do Brasil Essa parceria é minha com Cidade Negra Que foi uma música inédita do DVD deles acústico E até hoje eles não abandonam ela no show A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão Embarca com suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão O bloco vai te levar Ninguém fica na solidão A verdade prova que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino De um menino No coração De quem faz a guerra Nascerá Uma flor Amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo 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 Todo dia Toda hora A harmonia do passista E todo povo E todo povo vai sorrir 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 Todo povo vai sorrir A verdade prova Que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino No coração De quem faz a guerra Nascerá Uma flor Amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo Amarelo É como um girassol É como um girassol Como um girassol Amarelo Amarelo Muito obrigado pela presença de vocês Eu vou estrear meu banjo paraense aqui agora Eu tô produzindo o disco da Lia Sofia Que é uma canta-autora incrível do Belém Aí eu fui lá Me apaixonei por esse banjo aqui E hoje é a estreia Universal dele no Aposto Nessa canção Que foi conhecida Ficou muito conhecida Na interpretação do Rapa Mas é desse sujeito que vos fala Pode aumentar pra mim Pode aumentar pra mim Lhes desejar Lhes desejar Lhes desejar Lhes desejar Senhoras e senhores Estamos aqui Pedindo uma ajuda Por necessidade Pois tem um irmão Do dente em casa Qualquer trocadinho É bem recebido Vou agradecendo Antes de mais nada Aqueles que não puderem Contribuir Deixamos também O nosso muito obrigado Pela boa vontade E atenção dispensada Vou agradecendo Antes de mais nada Bom dia passageiro É o que lhes deseja A miséria S.A. Que acabou de falar Bom dia passageiro É o que lhes deseja A miséria S.A. Que acabou de chegar Lhes deseja Lhes deseja Lhes deseja Lhes deseja Aua, aua, aua Senhoras e senhores Estamos aqui Pedindo uma ajuda Por necessidade Pois tem um irmão Do dente em casa Qualquer trocadinho É bem recebido Vou agradecer Antes de mais nada Aqueles que não puderem Contribuir Deixamos também O nosso muito obrigado Pela boa vontade E atenção dispensada Vou agradecendo Antes de mais nada Bom dia passageiro É o que lhes deseja A miséria A miséria S.A. Que acabou de falar Bom dia passageiro É o que lhes deseja A miséria S.A. Que acabou de chegar Lhes deseja 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 Aua, aua, aua Uapapai, 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 uapapai Valeu! Muito obrigado! Animal, bem que quando o seu sangue pensa É feito um rio que se adensa Transforma e boda um novo desenho Leito, tetas, incham lábios E os exercícios sábios somem E só parece sábia a natureza E o que os bichos comem Aparenta que não há outra certeza Enquanto que e quando isso não se contenta Tenta, tenta, tenta São coisas da vida Que não se fingem pra vida Um animal, bem que quando o seu sangue pensa É feito um rio que se adensa Transforma e boda um novo desenho Leito, tetas, incham lábios E os exercícios sábios somem E só parece sábia a natureza E o que os bichos comem Aparenta que não há outra certeza Enquanto que e quando isso não se contenta Tenta, tenta, tenta São coisas da vida São coisas da vida Que não se fingem pra vida Um animal, bem que quando o seu sangue pensa É feito um rio que se adensa Transforma e boda um novo desenho Leito, tetas, incham lábios E os exercícios sábios somem E só parece sábia a natureza E o que os bichos comem Aparenta que não há outra certeza Enquanto que e quando isso não se contenta Tenta, tenta, tenta São coisas da vida Que não se fingem pra vida Animal E, 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 oh